Salve aí caras, Márcio Ratóli chegando junto no seu canal massivo. Finalmente o canal está de volta em definitivo e nada melhor do que trazer para vocês pessoal o aguardado e hypado no seu open beta coreano Lost Ark. Então galerinha, é muito importante que vocês atentem a todos os detalhes, certo? Estamos de volta em definitivo trazendo para vocês Lost Ark. Vamos aqui criar logo o nosso personagem. Agora galerinha, para dar o seguinte, vocês provavelmente vão ouvir uma exportação, Tem uma var algunas porrada aí Espera ai Apenas Vim Ei dedication Nossa Não Pode mudar as classes aí do dele. Ou seja, a variações do Devil Hunter. Mesma coisa com o Mercer. Ah lá, vocês já usam o machadão. Muito épico, cara. Muito épico. Vamos lá, pessoal. Vamos lá de In-Fighter. Vamos nessa. Eita, cara. Olha pra isso, velho. A gente pode adiantar. Adiantar não. Aproximar. Cadê? Podemos aproximar? Então, pessoal, peço desculpas aí pelo barulho, viu? Tá tendo uma obra aqui do lado de casa. E também a minha câmera quebrou. Minha camerazinha é velha de guerra. Não está ligando mais. Ai, 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 ai. Olha só, galera. Brincadeira. Ah, apaixona-se por esse olharzinho. Manda beijinho. Ah. Linda, cara. Olha aí. Olha aí. O que é? Tchau, tchau. Nossa. Vem aqui os emotes. Não olhe do lado. Aquela dancinhazinha é bem estilo K-pop. Muito maneiro, cara. Olha só. A gente mete, meu irmão. Olha aí. Eita, ferro. É hoje, cara. Bom, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses rostos. Depois cabelo e maquiagem. Apesar que, né? É um jogo isométrico. Você vai ver o personagem distante. Então, haverá momentos que você vai poder aproximar a câmera. Mas, enfim. Isso aí não surte tanto para o gameplay. É mais para você mesmo, o jogador. Uma coisa, sim, muito pessoal. Daquilo que você gosta. Mas a customização é isso aí, pessoal. Não tem nada que você possa, a princípio, estar mexendo muito. E mesmo assim, pessoal, eu realmente não vou me prender com... Sabe? Não vou ficar aqui usando mesmo que já está pronto, né? Não vou ficar customizando nada, não. Bom, bora ver o cabelo. E vocês puderam perceber que a mudança de rosto é bem... Sim, em alguns rostos é praticamente a mesma coisa. Não tem muita variação, não. Muito esquisito isso do rosto. Agora os cabelos, sim, vão variar bastante. Cabelinho aí. Olha só, tipo, com nós. Maneiro, cara. Olha uns cabelinhos aí que não tem muita a ver, não. Mas... Cadê? Olha, bonito. Cabelinho de vilã. Feminista. Feminista. Ah, não, nada a ver. Ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vou montar esse primeiro cabelo aqui. Isso aqui é bem sobrancelha, se não me engano. Quer ver? Olha só. Ah, sobrancelha. Sobrancelha. Bom, enfim, pessoal. Eita. Vou botar o nomezinho aqui. Pronto. Bom, pessoal, nessa tela aqui você escolhe o tipo de gameplay que você quer. Como está em coreano, eu vou manter esse aqui que está selecionado mesmo e vamos que vamos. E começou, olha aí. Agora, pessoal, eu peço bastante que vocês atentem a todos os detalhes. O mínimo detalhe não pode ser passado despercebido. Seja você também, é muito importante que você já tenha o teu senso crítico. Porque é um jogo que está sendo muito hypado, etc. Eu vou ser melhor do que ninguém sabe disso. Bom, eu não me deixo ser levado pelo hype. Eu vou ter aqui o meu senso crítico e eu espero que eles não gerem um reiterismo desnecessário. Mas eu vou precisar ser sincero com vocês. O jogo aproximado é uma coisa. O jogo já na visão isométrica já é outra. A movimentação do mouse aqui, pessoal, está sendo o ataque, botão esquerdo do mouse. Já pode perceber que tem umas barras de skills ali. Q, W, E, R. Tá, então vocês já vão percebendo, pessoal, que você pode sair clicando. Olha. Ai, meu Deus, mas... Ai, não, tem que ser action. Se não for action, eu não vou jogar, negócio de put-click, não sei o quê. Ah, meu irmão. Mas é o seguinte, pessoal, você pode sair clicando. Ou você pode simplesmente manter o botão direito, pressionado, tá? E manter o cursor do mouse na direção que você quer. Ou seja, atacar, andar, correr. Tudo aqui é baseado... Mano, tudo aqui é baseado, pessoal, aonde está o teu cursor do mouse, viu? Prestem bastante atenção quando vocês forem jogar que o ataque efetivo se dá com o botão do mouse, senão você fica perdidão. Ó, tá vendo? Se perder o foco, você ataca onde não tem ninguém. Então manter o foco no cursor do mouse é importantíssimo. Você pode errar esquiva, você pode errar os teus ataques, ou até especiais. Tá, pessoal? Ou você clica, ou você mantém o botão direito do mouse pressionado e vai só apontando com o cursor. Tá vendo? Ou seja, adapte. Você tem que se adaptar, cara. Não adianta você ficar aí reclamando Ah, porque o seu jogo se for action. Ah, que negócio de aponticlique é coisa do passado, cara. Sei lá, viu? Mas... Cadacol com o seu cadacol aí. Então, pessoal, aviso mais uma vez. Mantenha o teu senso crítico. É muito importante que você mantenha o teu senso... Aqui, botão G para interagir. Mantenha o teu senso crítico ao invés de você ficar somente... Ah, que maravilha. Ai, que isso, que aquilo. Cara, não se deixa se levar pelo hype, não, porque... Não se sabe, viu? Nunca se sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Isso aqui, pessoal, é sendo sincero e com os pés no chão, viu? Apertou-se em que deu o tab aqui. Ah, que interessante Esse ataque com O botão esquerdo do mouse Se você apertar ele Você tem a opção O botão esquerdo do mouse Para o ataque básico Ou apertando o botão C Do seu teclado É o mesmo ataque Ataque básico Não, botão direito Isso, botão direito do mouse E você pega teu item Vá olhando bem, pessoal Não deixa Não deixa nada passar despercebido não Bom, só ir para aquela porta Onde está o número 1 Estou só olhando aqui A graminha Mesmo que pequenininha Interage quando a gente passa lá Bom, vamos embora Um espaço para dar um dodge Para dar um Um 10 para frente Um dodge Sei lá Ela pisando na água Olha só Realmente é um É um jogo muito bem caprichado Com bastante detalhes Eu gosto Devemos Um dodge Um dodge Um dodge É isso mesmo, botão esquerdo mouse e a letra C são os mesmos ataques. Tô prendendo, tô prendendo, tô prendendo ainda. Botão direito, vou pegar o item, uma luva, vamos apertar aqui a letra I, que deve ser de inventário, I para inventário. Pronto. Só clicar com o botão direito em cima do item que ele já troca, padrão. Como eu havia dito lá atrás, viu pessoal? Você pode editar teu personagem da maneira que você quiser, mas quando ele está em modo isométrico, bã. Eita, você está amarela porque é chefinho, quer ver? Vai, vai, vai. Como eu falei, botão direito para trocar o item. Olha só pessoal, caramba rapaz, é. Agora pessoal, esse aqui é um momento de sinceridade e de opinião sincera. Ou seja, aonde você chegou até agora, já jogou já o Mulher, gente, por exemplo? Porque eu vejo muitas pessoas com tanto preconceito idiota com Mulher, gente. Ah, porque, inclusive, eu acho que eu vou até jogar Mulher, gente, cara. Se eu não tiver ninguém para jogar, paciência, porque a gente depende de gente para fazer DG. Olha só, caramba, garça. Porque, olha só, Devillian acabou. Né, perdemos Devillian. Muita gente lamentou. Muita gente lamentou. Eu lamentei por não ter aproveitado. E, sabe, eu não jogo isso nas costas de vocês, não. Eu digo isso para mim também, ou seja, eu não aproveitei do Devillian. E eu não vou deixar isso acontecer com o Mulher, gente, ou seja, é, muita gente, a galera realmente gosta de botar defeito em tudo. Ah, mas não tem nada a ver com o Mulher de antigo, paciência, é outro jogo. Bola para frente, esquece o Mulher antigo e joga esse que está aí. Daqui a pouco o jogo vai estar saindo, porque não vai ter jogador, não tem jogador. Aí o jogo vai estar fechando, aí depois a galera, o que vai acontecer? Vai todo mundo começar a lamentar, porque eu não joguei, porque era isso, porque era aquilo. Não faz isso não, gente. Aproveita o que tem, cara, aproveite o que tem. Relaxei de bagulho, achei de bagulho no meio do caminho. Ela achou cadê do baú? Muito esquisito. E eu fico olhando agora para o Lost Ark, E eu fico pensando assim, gente Sei lá, é um jogo bonito É um jogo bonito Isso é incontestável Lost Ark é incontestável Pelo amor de Deus Já é um jogo incontestável Porém, entretanto, todavia Eu fico olhando pros outros isométricos do passado The William e agora o Mulege E fico pensando, cara Se tá perdendo, tá perdendo muito pouco E aquele cara lá, quebrando os outros Já da salolada Acho que esse pessoal Tá postando corrida, viu Tipo quem chega primeiro, etc Então eu peço a vocês Gente, eu peço a vocês Se tá com o jogo aí, aproveita Pra depois, sabe Não se lamentarem Sei lá Juta uns amigos aí, pessoal E sabe Como a gente costumava dizer Anos atrás Debulha Mulher, gente Pega a Mulege de cara E vai Vai fazer DG Vai aproveitar o conteúdo Daquele jogo ali Antes que aquele jogo se acabe E vocês vão olhar Ah, é só E o que eu tô falando Serve principalmente pra mim Sabe, é um conselho Conselho de amigo Conselho Assim Consciente Aproveita aí O que tem, gente E Esqueçam mais Os teus preconceitos Opa, item Item, item, item Uma outra luvinha E aí E aí E aí E aí E aí Agora Lost Ark Realmente É um jogo Bem caprichado Mas eu Sou sincero Com vocês, pessoal Eu não tô vendo Assim Tanta Aquela Eu não tô vendo Assim Nada Que eu não tenha Sei lá Visto antes Tem jogos Tem jogos na Steam Por exemplo Aquele Van Helsing Sabe Isométrico Agora Claro que não é um jogo De combos E de ataques rápidos Não tem nada a ver Mas Pela questão Da beleza De ser algo bem feito O Volsen Que eu até fiz live dele Eu tô esperando ele ficar assim Porque eu não quero realmente Perder muito tempo Com o Volsen Jogando 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 E o jogo De repente Dá wipe Porque ele tá Ele ainda está Em early access Ele ainda está Em processo Desenvolvimento Mas agora Já tá bem adiantado Eu acho Que não vai ter Mais wipe não E é um jogo Que tá absurdamente Bonito também Opa Um lagzinho Básico Aqui Nossa A latência Subiu A latência Vocês podem ver Pessoal Pera aquele numerozinho Lá embaixo Vermelho No canto No canto Subiu a latência De novo Lá 600 e pouco Ali no canto Esquerdo Viu pessoal Inferior Tá apertando o tab E vocês No melhor estilo Diablo Apertando o tab E aparece o mapa Eu tenho que me acostumar Mais que um Pessoal Nossa acertou ainda Olha lá Errei feio Olha lá Tá vendo Eita Tô tendo que melhorar Mais um item Um silvito Sei lá Pronto Nossa Apertei sem querer Lá Mais que o nova Letra A Apertei sem querer Tá ali ó Letra G Interagir Maneiro cara Então pessoal Fica a dica Aproveita o que tem Meu Deus Quantos jogos São deixados De ser jogados Porque sabe Não Porque ninguém Hypa Ou porque ninguém Fala Ou fala bem Sei lá Olha aí É Eu sei que não tem Muito a ver Com a temática Mas Mas o jogo Tá indo embora Que é o Hyper Universe Que faz muito sucesso Na Coreia Faz muito sucesso Na Coreia É Hyper Universe Tem muitos campeonatos E tá indo embora Da Steam Tá indo embora Do NA Mas isso aí pessoal É um papo Com outro vídeo Que eu tô pretendendo Fazer pra vocês Ou seja O que tem um pouco A ver Com isso Que eu tô comentando Com vocês Pelo fato de Muitos jogos bons Pelo fato Não estarem sendo Hypados Ou falados As pessoas Às vezes Não conhecem Ou não Sabe Esses dois Eles estão postando Eita Ah é aquela cena Do vídeo Lá do passado Ela vai decidir Se ajuda Ou se joga o cara Lá embaixo Se não me engano É isso mesmo Olha lá Não Vai pro chão Negão Letra G Ah Que maneiro Cara Então pessoal Peço que vocês Realmente avaliem Isso que eu tô Falando pra vocês Aí Que maneiro E Ah 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 O que é isso? O jogo só está no início, provavelmente esse daí é o prólogo da Dain Fighter, pessoal. Eita, a Sucubus deu uma chicota de novela. Olha, aliás perna dela, que esquisito. Eita céu! Eita! Ah, o bicho babando aí. Ah, ainda acertou. Não vai ficar com medo. Ah, o bicho barato... Não vai ficar com medo. Não vai ficar com medo. Ah, o bicho! Ah, o bicho barato! Não vai ficar com medo! Ah, o bicho barato é muito bom! O que é isso? É, matamos o chefe, mas eu não joguei bem não. O que é isso? 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 Do Berserker, do Devil Hunter e da... Eu ia falar Sumoner... manual... Então pessoal, aí vocês escolhem! vocês colocam nos comentários se vocês querem Berserker Devil Hunter Infighter ou das cartas meu Deus me deu branco vocês colocam nos comentários que a gente faz um gameplay indo até onde a gente puder ir aqui no Lost Ark então vídeos de Lost Ark vão ser constantes aqui no canal gostaria muito que vocês se você não for inscrito, te inscreve aí o canal Massivo está de volta deixe o seu like, compartilhe com seus amigos beleza pessoal e sejam todos bem vindos e bem vindos de volta ao canal O Massivo o Márcio Ratoi está de volta um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 Tchau